Ó, mas voltando à história do Japão, do Liverpool, aquele time do Liverpool era muito alto, era muito forte, o Cicinho veio aqui e falou que tipo assim, cara, como é que a gente, ele falando né, sobre ele, falou, mas tem que comer aí do cara, porque ele falou assim, os caras tudo, como é que eu vou marcar o Peter Crouch, eu dou esse tamanhinho? Nossa senhora, meu irmão, disse, ó, sinceramente, muito, que isso, um cara, foi muito importante pra nossa conquista, todo soro né, mas foi um cara na hora da pressão do atirrate, atirrate lá, ele foi um cara muito importante pra nós ter ganho o jogo. O, 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 os ingleses batiam muito ou isso? Muito, muito, e nós olhávamos, a defesa dele era os três e os caras dois metros de altura, cara, eu tenho um e oitenta e sete, você olhava pros caras assim. Você já é alto já. Você olhava pra cima. Eles me marcando aqui, eu tinha que olhar assim ó, ó, assim, mas não tremia não, o atalainha, o neguinho trombador de atalá, armava a capa do Batman deles também. O que dava pra ver com o time era unido, que quando sai, porque tipo assim, o gol é de um cara improvável né, o mineiro, o volante, marcador, e quem deu o passe? O Chula, ele tá aqui com vocês hoje contando. Você entendeu? O cara que era pra fazer o gol, deu o passe, e o cara que era pra dar o passe, fez o gol. Então, aquilo ali era um tático que o Paulo Atuori fazia, como ele, o Liverpool fazia muita pressão lá em cima, o ataque da nossa defesa, o Paulo Atuori fazia o tático assim, o Lugano, o Rogério dava pro Lugano, o Lugano pro Eddie Carlo, o Eddie Carlo pro Júnior. Se ele pressionasse, voltava Júnior, o Eddie Carlo, o Eddie Carlo, o Lugano. Quando chegasse no Fabão, eu aparecia pra fazer o pivô pro Danilo vir, na hora que eu fazia o pivô, o Amoroso entrar por trás, que eles faziam muita linha de pinimento. Então, a jogada dava certinho, né, que ela vinha rasteira no meu pé. Eu só fazia o pivô, virava o Danilo, metia o Amoroso, entrava e nós fazia o gol. Só que daí, na hora da jogada, o Fabão não tocou ela rasteira no meu pé. Tocou alta, né? Ele deu uma porrada que ela veio, aí quando ela veio aqui, meu amigo, desculpa, parece que aqui é cheio de cola Superbola. Eu pensei que ele ia falar que doeu. Quando ela bateu aqui, ela bate e cola, ficou aqui, só o mineiro passando, gritando, a Luísa, a Luísa, só tinha aquilo pra fazer. Só não tinha outra coisa, dá aquela trivela. É meio que um toque meio de costas, assim, né? Meio de costas, dá aquela trivela, o zagueiro fez a linha de impedimento, a bola foi na hora certa, até ele, o zagueiro depois dizendo que a curva foi dele e tal, e o mineiro faz o gol do Tito. Não, mas a calma que o mineiro teve... Do Romário, dentro da área. Chapô no contrapé. Chapô no contrapé. Aí dali o mineiro foi pra seleção, foi pra Inglaterra. Eu vou falar um negócio pra você. Foi pra Alemanha, ganhou dinheiro, graças a Deus, que só quando ele me vê, ele faz, obrigado, obrigado, a Luísa. Eu disse, mineiro, obrigado, uma porra, paga um Danone pra ver. Então aquele gol fez a vida dele. Fez a vida dele. Mas uma parada que é foda, que deixa as coisas muito mais foda, é a narração do Galvão. É, foi demais, foi demais. Ele fica, olha o gol, olha o gol. E vocês comemorando, é uma parada que você fala assim, caralho, que foda, campeão do mundo.